Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês E para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu peço potenciar aquele like que me ajuda muito Tanto na divulgação deste vídeo como também deste canal Também vou pedir para você se inscrever nesse canal porque a sua inscrição é muito importante para mim Ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui nesse canal E também compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito E vamos embora para o vídeo de hoje O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim Como eu já falei, já declarei aqui alguns vídeos que eu sou apaixonada pela série Friends Então o que eu vou trazer aqui para vocês é para você que também é apaixonada pela série Friends Estou até aqui com a blusa Não sei nem se vai aparecer aí Com eles, Friends Que eu já trouxe essa blusa aqui para vocês, que eu comprei na CEA Já tem vídeo aí falando sobre essa blusa, quanto que foi, quando que eu comprei Eu não sei nem se tem mais essa blusa aqui na CEA Mas acredito que tenha sim algumas numerações Essa aqui em específico, acho que foi tamanho M que eu comprei Que eu queria mais soltinha e como eu sou alta, eu fico com medo de comprar alguns tamanhos menores e ficar curta Então eu prefiro ficar larga e ajustado que ficar curta O vídeo de hoje, vocês até sabem o que é, porque vocês já leram na descrição do vídeo, tá Que são os bonequinhos, né, que estão sendo comprados, né, não estão sendo dados lá no Bob's, tá O Bob's lançou essa coleção aqui do Friends, que é muito fofinha, tá Vou apresentar para vocês cada um deles, ó Essa aqui é a Mônica Esta aqui é a Phoebe Tá vendo, a Phoebe representada por um violonzinho, trancinha E a roupinha mesmo que ela costuma usar A Mônica representada como, né, chefe de cozinha, igual ela é realmente Deixa eu falar primeiro das meninas, né Essa aqui é a Rachel, né, representada com uma xícara de café, porque ela foi a garçonete E também pela sacolinha, porque ela é amante de compras e também depois ela trabalha, né, nessa área de moda Esse aqui é o Royce, né, representado com um dino aqui Já que ele adora isso, né, já trabalha com isso e tudo mais O Joe é representado com comida, né, já que ele é muito comilão Então ele é representado aqui com uma... acho que eu acredito que isso aqui seja uma lasanha, tá Mas eu acho que representaria muito mais ele uma pizza, né Acho que ele gostava mais de pizza E eu achei que o Chandler foi mal representado, né Botou aqui o bichinho na mão dele, sei lá Eu acho que tinham que achar uma representação, né Que mostrasse pra ele, porque esse bichinho aqui, gente Ele era também do Joe Então se ele tava com um bichinho, esse aqui tinha que estar com outro Se fosse ver assim Mas aí ia ficar todo mundo com um bichinho, os homens, né Esse aqui com o dino, esse aqui com o pato E o outro aqui acho que ia ficar com o gão Então ia ficar meio esquisito, né, todo mundo Com os bichinhos Eu até pensei, né, falando de bichinho Eu até pensei que o Royce fosse vir até com o macaquinho Porque quando eu fui comprar Eu nem lembrava esse negócio dele trabalhar, né Sobre estudando os dinos, né O dinossauro Então eu até pensei que ele fosse vir com o macaquinho dele Né Mas eu até achei mais bonitinho esse dinozinho Porque eu sou apaixonada por dinossauro Então eu até gostei mais Agora, né, vou mostrar pra vocês como que eles vinharam Vinharam nesse saquinho aqui Cada um deles, tá? Porque ele vende individualmente Cada um deles, tá? Então eles vinharam nesse saquinho aqui, né Tá todos eles abertos, né Porque eu retirei os produtos Vocês já viram aí no início do vídeo Então eles vêm assim Nesses saquinhos aqui Não vem nenhuma descrição aqui De qual é Então você tem que abrir direitinho lá Né, pra saber se você pegou o certo Mas eles vêm assim De cabeça pra baixo Então você consegue ver o nome aqui Nessa parte transparente aqui, tá Todos eles vêm assim Então dá pra ver o nomezinho aqui Na partezinha transparente Mas a menina lá do Bob Foi muito educada E falou pra mim, né Abrir cada um deles, né Como eu comprei todos eles juntos Abrir cada um deles E ver se tava tudo certinho Se não tinha nada quebrado Que eles trocavam Eu só abri ali E eles trocavam Se tivesse algum quebrado Então eu abri todos eles Pra ver se tem alguma peça quebrada Mas eles tavam todos inteirinhos Só Que tava repetido Acho que o Joy Tava repetido Tava faltando uma Rachel Quando eles me deram A embalagem Tava faltando uma Rachel Então eu devolvi um Joy E peguei uma Rachel, tá Foi o que tava faltando Então eu peguei a Rachel Né, na troca de um Joy Que eles botaram dois Na hora que pegaram tudo junto, né Começam seis Então é até importante deixar isso bem claro Pra vocês conferirem direitinho Se tá com tudo certinho Pra depois, né Não tentar trocar e dar algum erro Ou não ter o que você tá faltando Na hora da troca Lembrando, né Que tem muita gente vendendo esses produtos Uns já abertos, tá Algumas pessoas tão vendendo assim já aberto E outras tão vendendo lacradinho na embalagem Mas como no Bob's ainda tá vendendo, gente Eu aconselho muito vocês Comprar diretamente no Bob's Porque as pessoas que tão vendendo tanto no Mercado Livre Como na Shopee, eu tava vendo Tão com preços bem salgados, né Eu paguei nessa coleção todinha Eu comprei o combo Oh My God, né Que é o combo que vem os seis Só eles, não vem lanche nenhum Então eu comprei esse combo E eu paguei R$79,90 Então quer dizer, R$80 nesses Nesses seis bonequinhos Então tem gente vendendo a R$160,00 R$200,00 Nesses sites aí Então eu aconselho muito vocês comprarem No shopping Ou onde você for Que tiver um Bob's Lembrando, tá Que no site oficial Tá dizendo que pode variar sim De região pra região, tá Como eu vi várias pessoas falando Que pagou na unidade R$11,90 Teve gente que pagou R$14,90 Como lá onde eu Comprei e estava vendendo A unidade é R$14,90 E o combo é R$79,90 Se eu fosse comprar Cada um deles Seria R$90,00 Então nessa aí Eu ganhei R$10,00 Comprando todos eles juntos E teve gente que eu vi Eu vi isso no Facebook Num grupo que tem Do Friends, tá Então teve gente falando Que pagou R$25,00 Em cada um Teve gente que pagou R$30,00 Então assim Eu não sei se comprou Realmente no Bob's Tem gente falando Que comprou E eu não sei Ao certo aonde, né Pode ser que comprou Em um desses sites aí Por isso que pagou mais caro, tá Eu vou falar um pouquinho Sobre os combos, tá Esses produtinhos Eles foram lançados No dia 27 de maio, né Que foi quando Eles tiveram Reencontro deles Então foi quando foi lançado Mas eu vi que tinha Muita gente um pouquinho antes Lá no dia 25, 26 Já postando foto Que já tinha eles em mãos Não sei como Que eles conseguiram, tá O total são seis Só mesmo, tá Não tem outros Friends Ou dois de Fib Dois, não É só esses aqui mesmo São só esses seis Então não vai ter Outro modelo de Fib Não vai ter outro modelo De dois Nenhum dos outros, tá É só esses seis Você pode comprar Eles separados Cada um deles A unidade Ou o combo Igual eu comprei Como também pode comprar O combo Com alguma coisa De comer, tá Esses combos De lanche Eles podem variar O preço de R$20,50 A R$84,90 Que é um combo Mais completo Mas esses combos De lanche Alguns deles Já vem Específico Acho que esse de R$89,90 É o único Que vem Com dois Bonequinhos E os bonequinhos Já são selecionados Que eu acho Que é a Fib E o Joy Esse combo De R$89,90 E o combo Do milkshake Que é R$20,50 Que é o mais barato Você pode escolher Qualquer um deles Mas você pode escolher Um que é o que Os outros combos Tem, né Aí tem combo De R$34,90 Tem combo De R$40,00 E pouco Então os valores Variam Nessa faixa etária De preço De R$20,50 A R$84,90 Mas como eu não queria lanche Então achei mais vontade De comprar só eles Todos juntos Pra sair mais um pouquinho Em conta, tá Então assim O nome deles aqui Gente É Toy Art Tá É o que tá escrito Na descrição Eu tô falando aqui O bonequinho Porque muitas das vezes A gente acaba esquecendo O verdadeiro nome deles Tá Mas é esse nome Se você for pesquisar Em site Pra comprar alguma coisa Você pesquisa Como Toy Art Igual tá na descrição Escrito aí Tá bom? E esse foi o vídeo De hoje pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Mostrando um pouquinho Dessa minha coleção Que eu adquiri Que eu estava doida Desde quando lançou Eu consegui adquirir Eu consegui adquirir Pra você deixar Pra você deixar na sua estante No seu armário Eu tô deixando aqui Na prateleira Aqui do quarto Bem no alto Pra ninguém tocar E ninguém quebrar eles Que eles vão ficar No enfeite ali em cima Né? Enfeitando Né? Porque é uma decoração Muito linda Eu amo Friends Eu espero Muito que vocês Também, né? Que são amantes Consiga comprar Nesse preço excelente Como eu consegui também Tá? Lembrando que Eles também aceitam Cartão, tá? Não sei se parcela Mas aceita cartão De crédito E de débito também, tá? Ou você pode pagar No dinheiro Mas você tem que ir Numa loja do Bob's E tem muitos postos De gasolina Que tem Bob's ainda Então Você tem um posto De gasolina aí Próximo aí Que tem o Bob's Corre lá E adquira os seus também E agora, né? No finalzinho do vídeo Eu peço novamente, né? Pra você deixar aquele like Que me ajuda muito Tanto na divulgação Deste vídeo Como também deste canal Também, né? Vou pedir pra você Se inscrever nesse canal Porque é muito importante Pra mim a sua inscrição Ative o sininho Pra receber notificações Toda vez que eu postar Um vídeo novo Aqui nesse canal E também compartilhe Esse vídeo E outros Nas suas redes sociais Porque isso me ajuda muito E eu agradeço A todos que assistiram Esse vídeo até aqui E eu fui! Tchau! 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 Tchau!